5 horas 56 minutos vamos que vamos porque a oferta boa que não falta você tá vendo café caboclo a 1399 tem muita oferta em carne e tem óleo também na promoção a partir de agora a gente te mostra as melhores ofertas do central o central que faz o seu dinheiro render para você comprar muito mais ou de oferta sem perder tempo a gente começa com ofertas sensacionais para você você já tá vendo aí é picanha ó picanha 26 reais e 99 centavos a partir de 26 e 99 você compra picanha temos mais ofertas do açougue para você temos por exemplo custo é além da picanha 26 e 99 temos peito de frango a partir de 10 e 98 tem frango inteiro por 5.85 linguiça calabresa sabores 1498 tem paleta de de angus por 26 e 99 você também encontra bisteca bovina por 34 e 97 e no açougue do central tem mais viu achando que não você sabe que no central você pode contar com tudo inclusive tem dianteiro a partir de 1777 tem filé de peito de frango empanado a partir de 2789 tem também bisteca suína copa de colombo por 1398 é peito de frango a partir de 7 reais e 98 centavos tem muito mais oferta viu por 5 reais e 99 centavos você compra frango alô alô minha querida séria miloso que sempre eu lembro aliás eu queria mandar um beijo enorme para Joyce se não fosse a Joyce e vocês não estariam vendo essas ofertas do de frango central 798 a salsicha 1499 a salsicha hot dog perdigão dá uma olhada no preço do ovo vê se tal não tá barato 1499 a bandeja com 20 ovos aí a gente vai para o hortifruti você sabe que é o melhor tem batata por 6 reais e 77 centavos tem cenoura também para você por 4 reais e 39 centavos centavos quer mais oferta do hortifruti ou se tem tem o limão por um real e 95 centavos além disso tem mais ofertas para você no hortifruti do central tem abacate por 2,96 tem mexerica na promoção tem uva tem beterraba tem abobrinha italiana tem cenoura tem abacaxi tem também chuchu e tem mais oferta você acha que não tem claro que tem vamos de óleo tá usando de óleo óleo preço bom tem óleo para você óleo de soja por quatro reais e quarenta e cinco centavos óleo concórdia e o leite claro que tem leite com preço bom para você toda a linha pantalate por quatro reais e vinte e nove centavos só quatro e vinte e nove tem mais agora a gente vai para o arroz tem arroz medianeira por 16 reais e noventa e oito centavos você também encontra no central por 1790 o arroz ubirama caso queira ou empório são joão 22 e 50 aumenta o menor preço da região você sabe sempre muito bem disso tem mais tem feijão carioca dois quilos por quatorze reais e noventa e oito centavos caso queira por friozinho feijoada feijão preto cinco e noventa e nove tem açúcar também cinco quilos para você aproveitar na promoção por 16 e 98 com o frio molho de tomate esse é sensacional molho de tomate pelado por sete reais e noventa e nove centavos agora você precisa do puro molho de tomate quatorze reais e noventa e oito tem os mais baratos é claro a partir de um e pouco você encontra no central também tem maionese Hellmann por nove reais e noventa e oito centavos a gente volta de mostrar o café caboclo por treze reais e noventa e nove centavos tem também café Pelé tá aparecendo na sua tela doze reais e noventa e oito centavos você que usa cápsulas de café café é só mostrar por exemplo que tem as cápsulas as cápsulas da lor por vinte e quatro reais e noventa centavos para você aproveitar muito no central tem também pasta de dente da sorriso ia falar colinos lembra da colinos pois é dois e vinte e cinco a sorriso para o seu dente ficar branco sempre e bem limpo é claro vamos para algumas cervejas tem Itaipava cerveja Itaipava por dois reais e quarenta e nove tem mais mais para você viu tem mais oferta temos é Estela Artois é isso Estela Artois por quatro por cinco reais e vinte e nove centavos e tem também a spa tem por quatro setenta e nove para você quer mais tem mais cerveja aí a gente tem a Estrela Gali não desculpa essa é a Corona Corona extra por cinco reais e noventa e nove não esqueça do limãozinho na na tampa da garrafa hein e temos também ofertas nas cervejas Romarinhos na Brahma na Skol na Antártica e outros tipos também para você aproveitar no central tem oferta em suco Tang suco Tang só noventa e nove centavos escuta o bone pega um de laranja coloca 800 ml de água um pouco de leite ninho bate tudo você vai ver que delícia que fica leite ninho que também tá na promoção assim como o suco de uva um litro e meio doze reais e noventa centavos tem Getoreide na promoção também por três e noventa e oito toda a linha de refrigerantes é da 15 por três reais e oitenta e nove centavos e tem mais oferta em refrigerante para você você leva dois litros de Guaraná Antártica por seis reais e sessenta e nove centavos ou então separadamente cinco reais e noventa e oito centavos quer mais um pouquinho de oferta vou falar contar algumas ofertas para você do central tem cerveja Antártica por dois e cinquenta e nove tem cerveja Brahma por dois e noventa e nove original por três e sessenta e nove a linha Skol Beats só três reais e oitenta e nove centavos tem presunto tem queijo tem margarina tem bacon tem calabresa tem paio como eu disse para sua feijoada além de margarina Doriana toda a linha da Batavo de laticínios é da Noninho iogurte o Yakult da Batavo também sobremesas todas na promoção iogurte natural também para você aproveitar tem achocolatado Orsi por quatro setenta e nove chocolate M&M tem bolacha tem cookies tem palmito que mais que mais você tá esperando é só ir até o central drible o frio e vá para o central que o brilhante tamanho família da vinte e dois reais é só vinte e dois reais e noventa centavos mas também tem surf tamanho família por dezesseis e noventa tem papel higiênico tem que boa tem os produtos de limpeza para sua casa tem os produtos de higiene para você tudo em oferta no central então faça o seguinte você sabe que o seu dinheiro render de verdade o seu dinheiro você precisa ir até o central e o central tá te esperando de segunda a segunda o final de semana tá só começando com bastante frio mas com muitas ofertas para você para te ajudar a esquentar seja no que então na pipoca na feijoada ou no preço baixo o central sempre te ajuda e é sempre campeão venha para o central vem fazer seu e é sempre o dinheiro render porque só que ele rende você compra muito mais